Torre da Extinção! Uma das coisas que o pessoal mais me pergunta na live hoje mesmo foi duas pessoas já perguntando sobre isso, né? Do porquê que é interessante estar farmando Torre da Extinção. Olha, Torre da Extinção é um farm obrigatório, tá? Tem que fazer Torre da Extinção, tá? Não tem pra onde correr, você tem que fazer a Torre da Extinção, tá? No qual, o que você farma na Torre da Extinção? Você farma o pergaminho único, tá? Que é um item essencial pra você estar melhorando os atributos aleatórios do seu equipamento. No qual esse pergaminho único tem a chance de cair no quinto andar, que seria o 5F, que é o meio da torre, ou no 10F, que seria o décimo andar. Ele tem aí duas chances de você conseguir pegar ele em um desses andares. Ou você tem chance de pegar um no quinto andar e outro no décimo andar, né? Sabendo disso, uma das coisas que o pessoal me pergunta muito sobre a Torre da Extinção é se vale a pena fazer o 10F. Olha, primeiramente depende, né? Vai depender muito de quantos cards de ataque total tem o seu personagem. Porque hoje, pra você fazer o 10F, só compensa, né? Se você conseguir derrotar a caseagem. Você não pode ficar ali esperando ela ir embora, né? Já que gasta muito tempo, tá? Então, hoje, só é aconselhar você fazer o 10F, né? Se você conseguir derrotar a caseagem. Geralmente, o pessoal que derrota a caseagem, né? Vai na média de 600K de ataque total. Então, no caso, se você quiser fazer o 10F, né? No caso, você vai precisar de ter pelo menos 600K, mais ou menos, pra estar indo com o pessoal aí no 10F. Agora, já o 5F, já no caso, o pessoal aí geralmente vai com 200K, 300K, né? Vai no 5F, né? Já que é mais tranquilo. Sabendo disso, né? Qual que é a vantagem de fazer o 10F e o 5F? Olha, no caso, a vantagem de você fazer o 10F, né? É que você vai ter duas chances, né? De pegar o pegaminho único na mesma fase, né? Na mesma run. Você vai ter a chance de pegar dois pegaminhos únicos. Mas, em desvantagem, né? Você vai gastar mais tempo do que o 5F, né? Pra fazer, já que são mais fases, né? E as fases do 6º andar até o 10º, né? Elas são bem mais difíceis. Então, a chance de você levar ali um hit kill, né? De ser derrubado pelos mobs, é grande. Então, você tem que ter uma atenção muito maior nesses andares finais. Não é que nem os andares anteriores, né? Do 1º até o 5º, onde você pode fazer, cometer alguns erros, né? Levar alguns ataques. Do 6º andar pra cima, né? Dependendo de qual ataque você receber, praticamente, o seu personagem já cai. E se você não tiver uma oração ali, né? Ou já tiver usado, já era, você perde a run. Agora, fazendo o 5F, a desvantagem é que você vai perder uma oportunidade de pegar um pegaminho único, né? Que, no caso, lá no 10º andar, você teria outra chance, né? Então, você perde uma chance de pegar um pegaminho único. Entretanto, é mais rápido e é mais seguro, né? Mais tranquilo você tá fazendo, já que os mobs são mais tranquilos, né? De você passar, né? Do que o 10F. Agora, ao meu ver, na minha opinião, só é interessante você fazer o 10F, né? Nos seguintes casos. Caso você tenha pouco personagem, né? Você joga somente com pouco personagem, com um só, ou com dois, ou com três. Aí, já no caso, é interessante você fazer o 10F, já que você joga com pouco personagem. Por causa que o pegaminho único, ele tem uma taxa muito baixa de cair, né? Então, no caso, não é uma coisa que você vai lá e vai pegar, né? O pegaminho único, a taxa dele é bem menor do que o pegaminho aleatório, né? A vantagem é que o pegaminho único, você não precisa de ticket, né? Todo dia, você tem três entradas gratuitas, né? Então, acaba que o pegaminho único, embora a taxa dele seja menor, a chance de você obter ele, você tem mais chance de obter ele do que o pegaminho aleatório. Então, preciso dizer, hoje é mais fácil você pegar o pegaminho único do que o aleatório. O pegaminho aleatório, você precisa do ticket. O ticket, você ganha um por dia, né? Se você não farmar, nem no Void, nem na Torre de Instinção, né? Agora, a Torre de Instinção, se você tiver todos os personagens fortes, né? Você pode ir 69 idas todos os dias na Torre de Instinção, né? Então, com essas 69 idas, no mínimo, você pega um. Então, tipo, não é que ele é mais fácil de obter do que o pegaminho aleatório, né? Ele é mais difícil. Só que, entretanto, você tem mais chance de pegar ele do que o aleatório, já que o aleatório, você precisa do ticket, né? E o ticket, você só pega um por dia. Agora, voltando ao assunto do 10F, né? Como eu falei, é interessante você fazer o 10F caso você jogue com pouco personagem, né? Com um, dois ou três, né? Com pouco personagem. Ou, caso você queira fazer mais do que 69 5F, né? Porque, no caso, é o total que dá 5F, é o total de idas que dá, né? Para fazer o 5F, 69, porque é 23 char hoje, né? Três com cada um dá 69. Então, no caso, dá para você ir 69 idas no 5F. Então, uma vez que você queira fazer mais do que 69 idas, aí você faz o 10F, né? Que aí, no caso, meio que você dobraria a chance de pegar o pergaminho único, né? Porque, no caso, por exemplo, se você fizer o 5F em todos os personagens, você vai ter 69 chances de pegar o pergaminho único. Agora, caso você vá o 10F com os 23 char, aí, no caso, dobra a chance. Então, no caso, você pode fazer o 10F ou o 5F, baseado nesses fatores, né? Um da sua preferência, tá? Mas eu mesmo só faço o 5F, porque hoje eu nem vou com todos os personagens, né? Então, tipo, só eu mesmo só faria o 10F se, né, eu fosse fazer mais do que 69 idas, né? No 5F. Aí, eu poderia fazer o 10F para ter mais chances, né? De pegar o pergaminho único. Mas, então, é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. E se curtir o conteúdo, não deixe de deixar aquele like para você ajudar no canal. Também não se esquece do novo botão aqui do YouTube, o botão de hype. Ajuda muito aqui no canal, tá? Se puder clicar lá, é de graça, beleza? E caso você queira receber mais conteúdos como esse, basta você se inscrever. E para se notificar toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal, é só ativar o sino logo ao lado. Beleza? Até a próxima aí. Falou! E assim ficou 11 minutos. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti